Eu sou um carro velho, eu sou um carro velho, carro velho, carro velho. O que a gente muda nesse cara pra ano que vem? Ah, vamos dar uma mudadinha na frente. Boa. Na frente. Eu sou um carro novo, eu sou um carro novo. Por que ter um carro que finge que é novo? Xenio, hein? Tenda um carro novo de verdade. Chegou o Nissan Mart. Agora todo mundo pode ter um carro japonês. Um, dois, três, quatro. Oh, vira-lize, vira-lize, vira-lize. Oh, dê um like, dê um like, dê um like. Bate o pé, bate o pé, bate o pé. Não tenho pé, não tenho pé, não tenho pé. Oh, dê joinha, dê joinha, dê joinha. Retweet, retweet, retweet. Põe-lize, 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 põe-lize. Oh, raios.